A vitamina K2 é a vitamina da beleza. Por quê? Porque a mãe, quando está esperando a criança, a estrutura óssea da criança vai depender muito da K2. E se ela tem K2 suficiente, a criança nasce com o rosto simétrico. Entendeu? Tudo na simetria. Entendi. Então, isso é hoje chamado pela máscara de Marquardt, quem é cirurgião plástica ainda está sabendo do que eu estou falando. Marquardt é um grande cirurgião plástica americano. Ele estudou a matemática do rosto. Então, essas pessoas, os dentes cabiam na boca. Você já viu que hoje os dentes não cabem na boca mais? A criança tem que colocar o aparelho. A menina tem mais dente do que boca. Essa menina, quando for dar à luz, não vai poder ser vaginal. Vai ter que ser cesárea.